E aí galera beleza? Bom, a gente tem recebido bastante perguntas aí e hoje a gente vai estar mostrando como fazer rotação, se você tem uma pergunta deixa aí nos comentários tá? Deixe seu like, se inscreve no canal que a gente está lançando vídeo toda semana. Vamos lá, primeiramente a gente vai adicionar o nosso objeto, no caso hoje a gente vai estar usando um pássaro, a fênix, ok. Importamos, já está aqui, beleza, vamos adicionar aqui o nosso face tracker, arrastar o nosso pássaro lá para dentro, ok, vamos diminuir um pouco a escala que ele está muito grande né, 0,1. Ok, está aqui, vamos levantar ele um pouco, legal. Agora como que a gente vai fazer ele rotacionar? A gente vai adicionar aqui um new object, a gente vai colocar ele aqui dentro desse new object, está vendo? O new object está dentro do face tracker e o nosso pássaro aqui, eu vou até renomear ele, pássaro, fênix, e a fênix está dentro desse new object. Agora a gente vai dar distância para ela, a gente vai colocar aqui 0,7, desculpa, 0,07, para ficar um pouquinho longe da cabeça, está vendo? Ok, legal. Agora aqui o que a gente vai rotacionar vai ser esse new object. Então a gente vai aqui abrir o patch editor que é o ctrl alt p e a gente vai pegar o rotation. aqui a gente vai criar um loop animation, que vai ficar executando a animação sempre, e aqui um transition. Aqui a gente vai zerar, zerar e a gente vai mudar apenas o eixo y, tá? Em 360. E vocês podem ver que ele está fazendo a rotação. ver se no object está muito para frente, vamos chegar ele um pouco para trás. Aqui no Z, menos 0,05. bacana, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar um occluder. A gente pode vir aqui e adicionar um face mesh. Está vendo? Ele vai funcionar um pouco, mas ele vai fazer a oclusão do rosto, né? No caso. A gente vai criar. Mas o que que é recomendado? Que vocês usem o red occluder, que está no reference asset, tá? É o que a gente vai estar usando hoje. Você vai jogar ele aqui dentro do face tracker. Agora a gente vai ajustar a escala dele aqui. A fênix está muito perto, então vamos aumentar a distância dela. 0,1. Legal. A velocidade da rotação está muito alta. Vamos diminuir. Qual que é o segredo agora? A gente vai pegar aqui o nosso red occluder. Vai olhar o material dele, que no caso red occluder match, que está aqui embaixo. A gente vai mudar aqui o blend mode para alpha. E a opossidade a gente vai colocar em 1. Por que que ele não está funcionando? Porque ele está embaixo da fênix. Você tem que colocar ele aqui em cima. E agora ele vai começar a fazer a oclusão. Esse objeto que a gente baixou, essa fênix, ela tem uma animação aqui no projeto dela. A gente consegue perceber aqui, o take. Isso indica que ela tem uma animação. Como que a gente vai ativar essa animação? A gente vem aqui em animation. E create. A gente vai criar uma nova animação. Vocês podem ver que ele já pegou a animação do pássaro e já está rodando. Está fazendo a rotação aqui. O pássaro já está fazendo a rotação. Legal. Agora vamos adicionar mais uma coisa. Vamos criar um emissor aqui, que a gente vai colocar aqui dentro do pássaro. Que ela vai ficar soltando alguma coisa. Vamos adicionar aqui um novo material. Esse material a gente vai chamar de emissor. Nesse emissor, eu vou estar colocando uma estrela. Vou pegar a estrela, adicionar no meu emissor. Ok. Agora aqui no meu emissor, o que está acontecendo? Eu estou usando já o novo sistema de partículas. Então, a gente pode vir aqui em shape. E colocar aqui em estrela. Ele já vai criar uma estrela, está vendo? 3D. Então, ele vai ficar criando a estrela sempre atrás do pássaro. Agora, vamos mexer um pouquinho nisso aqui. E vocês podem editar aqui no seu emissor do jeito que vocês quiserem. O seu emissor também deve ficar dentro aqui do seu NewObject, tá? Ou dentro da Phoenix. Porque ele já vai pegar a rotação do NewObject e vai ficar funcionando. Bom galera, o tutorial é esse, tá? Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. E obrigado. Até o próximo vídeo.